e fala galera aí beleza valeu como é que tá é vários vários meses sem gravar vídeo né tô esse de gravar hoje é porque um andar também é mesmo bem marcante mesmo embarcante porque é faz há um ano atrás eu estava realizando a cirurgia de LCA e menisco já fazem um ano graças a Deus tudo tranquilo e assim o que que eu posso falar de lá para cá foram muitas foram muitas conquistas muitas dúvidas e e assim eu gostaria de compartilhar com vocês o que que acontece é quando eu fiz a cirurgia de ligamento logicamente eu pensava que quando passasse os seis meses eu iria retornar jogando e da forma que sempre foi e sem nenhum tipo de mudança só que não é bem assim certo as incertezas são muito sua cabeça é determinante para que você volte a jogar ou não logicamente o que vai determinar também é o tempo que você ficou até fazer a cirurgia no caso eu já tinha feito alguns alguns anos né que eu jogava futebol com ligamento rompido e isso era ruim porque porque minha cabeça doença ela já tinha passado por inúmeros traumas e ficaram no subconsciente que traumas esses tipo é como eu jogava com ligamento rompido e necessitava ficar é firme fixo sobre o pé de apoio né e apoio sobre o pé sobre o pé lesionado sobre a perna lesionada consequentemente ela saía do lugar causava uma dor muito grande e inchasse tudo isso que acontecia minha cabeça ela ia o cérebro da pessoa vai registrando essa e esses ocorridos né e o que acontece quando você faz a a a cirurgia mesmo estando da tudo direitinho construindo novo jeito novo ligamento e tal mas é sua cabeça acha que vai sair do lugar então quando eu fiz os meus primeiros jogos eu não conseguia ficar firme é sobre minha perna operada eu não conseguia fazer movimentos sobre a perna movimento de giro saldo essas coisas então eu jogava mesmo é operado mesmo após a cirurgia eu jogava como se tivesse é com o problema ainda né inclusive até pra facilitar minha adaptação minha readaptação ao futebol eu jogava é com a minha 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 proteção que eu já falei até aqui nos vídeos passados aí proteção que ela tinha uma joelheira que ela tinha umas haste de ferro flexível nas laterais então isso me dava confiança pra e me deu confiança para eu ir jogando enfim é retornei ao jogo no início eu vou dizer a você você sente sua perna presa isso é comum ela ela meio que dói ela dói sei lá fica meio dura cansada é ao cada pessoa relata de uma forma diferente então comigo foi assim ela ela meio dura e quando ela não tava dura ela meio cansada ela era muito pesada eu flexionar essa isso já depois de sete ou oito meses já liberado pela fisioterapia pelo fisioterapeuta e pelo ortopedista né então assim gente isso aí vai acontecer é natural eu posso afirmar vocês que eu cheguei a a conversar com os companheiros aqui eu dizia que é que me arrependido de fazer a cirurgia porque porque quando eu fiz as coisas antes da cirurgia é eu jogava com entendendo que ela ela sair do lugar às vezes mas eu entendia que não podia fazer alguns movimentos e minha perna era teoricamente normal né eu não senti ela pesada jogava bola logicamente quando precisava fazer um giro sobre ela sair do lugar sentia dor inchada essas coisas que eu sempre relato aqui mas após a cirurgia eu eu fazia os movimentos giratórios não dói não assim não não sai lugar nem nada lógico estava perfeito só que você ela ela pesava ela pesava então eu dizia assim como me arrependi eu achava que não tinha dado certo dizia na que não ia mais jogar futebol na minha cabeça conversava com os familiares com os colegas e não vou jogar mais futebol tá ruim isso é mais assim aos poucos jogando foi readquirindo minha forma fui fui a foi acabando tudo esse esses medos esses essas dificuldades e assim hoje jogo normalmente é graças a deus jogo normalmente é foi cada mês um processo lento de confiança de a real de confiança e de grandes de grandes conquistas mesmo porque com a pessoa que passou pelo do passeio após cirurgia pensou que eu pensei mas conversando depois eu fui vendo que era tudo mas assim conversando depois com uma turma eu fui vendo que é algo que que é compreensível até normal para para pessoas que passam tempo sem fazer cirurgia entenda quando você vê um jogador de futebol alguém que tem a qualidade a felicidade e romper o ligamento numa quarta e na sexta no domingo na segunda já está operado é a gente não pode ter comparamento esse tipo de caso porque porque as pessoas né ela sequer chegou a ficar com as as com as é sequelas não com as os traumas em jogar com ligamento rompido causa certo como eu vivi então nunca pode ser tirado comparamento esse tipo de pessoas que tiveram essa qualidade essa posição graças a deus de fazer a cirurgia mais rápido possível quanto mais tempo você passa logicamente mais transtornos é ficando psicológico né mas enfim eu digo a vocês o que eu quero resistir nesse vídeo após um ano é que todos os passos que você chegou aqui a esse a esse esse vídeo que tá já finalizando o seu processo de recuperação e vai voltar a jogar entenda isso é sua perna vai pesar você vai achar que não está bem mas tudo é normal é quase 80% retorna ao médico quando faz a sua primeira partida porque a gente acha que rompeu ou acha que está errado e um rápido examenzinho de imagem o clínico lá eles ele repassou não está perfeito é só psicológico então galera isso aí é dores é na posterior atrás isso aí é comum o importante é focar e como eu sempre digo nos meus vídeos respeitar o seu tempo nunca se baseia por nada que se pesquisa na internet com meus depoimentos de outros aí que contribui aí nessa fase você não toma como parâmetro lógico você vem você chega até o vídeo pra você ter um norte mas se porque você está pior ou melhor que eu isso não significa nada é detalhe de pessoa cada pessoa certo então é isso boa sorte vai dar tudo certo vai jogar bola bem eu vou deixar uns vídeos aqui eu vou deixar uns vídeos é deu de partidas de lances que eu fiz logicamente os que eu vivo nas minhas redes sociais são aqueles que se concluí em gol né é lógico ela vai dar uma bater um lateral não vou postar uma foto um vídeo batendo lateral mas os que terminam em gol e assim muito feliz jogando bem é posso dizer você que ainda é com um ano ainda é como se não ainda tem minutos e sabe ainda tem coisas que ou seja ele não é um ele não é o joelho bom ele foi ter um procedimento cirúrgico então é mais cada dia você evolui cada mês você evolui é eu conversei com um amigo meu disse cara eu acho que o meu deu errado ele disse ali você vai viver assim com isso até dois três anos após isso porque ele fez a cirurgia após isso aí sim você vai ver que tá bem nem lembro que fez a cirurgia mas antes assim se eu conseguir achar eu vou postar um vídeo aqui um relato de morato um jogador do São Paulo ele fez a cirurgia a retornando ainda depois de um ano ainda a resolução é que ele volta de forma gradativa né e ele fala muito isso que eu relatei a vocês aqui a questão da cabeça não tenho medo eu vou tentar achar e postar se não conseguir me desculpa aí você é pra mim é praticamente o início né poder literalmente sair do refiz liberado então alguns movimentos ainda que talvez eu tenha receio medo mas tá tranquilo para o primeiro dia foi maravilhoso tô no caminho certo e se Deus quiser muita vontade muito foco já já eu tô à disposição e vocês outra coisa gente importante que um colega meu contribuiu comigo isso aí é eu achei até que não tinha porque o meu médico não repassou essa informação eu achei até que não tinha mas refiz os testes e está tudo bem você tem que retornar você só pode retornar para jogar futebol quando você estiver com a sua a sua a espessura da perna estiver compatível com a outra com a boa então se você tiver uma diferenciação que a gente chama de descompensação muscular e até um centímetro você consegue voltar a jogar se tiver mais que isso você fique focado na academia para recuperar essa massa porque se você voltar a tendência a possibilidade de rompimento de novo rompimento é grande então assim eu pensei até que tinha retornado sem sem tá com 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 esses dois com mais de dois centímetros mas não eu tô com uma diferenciação de milímetros então trabalhando para ficar com as duas pernas iguais e isso que já faz um ano né então galera abração aí é eu respondo aí sempre as perguntas é boa sorte a galera que tá se recuperando quem não tivesse tido a oportunidade de fazer a cirurgia ainda foco passa reforço muscular eu sempre digo isso é importante ajuda muito inclusive no quando você conseguir fazer a cirurgia antecipa o seu retorno antecipar quer dizer não antecipa os seis meses é de prática mas auxilia muito no seu retorno então valeu a nós é ao pessoal que se inscreveu aí obrigado vou tentar ficar fazendo outros vídeos porque acabou né acabou a uma saga de joelho mas tentar falar de outras coisas quem sabe a turma gosta aí e é isso aí valeu a nós vídeo longo mas é isso fazer muito tempo sem vídeo valeu se inscreva e dúvidas estamos aí valeu fui e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri